O que é isso?! Isso é Dirty! Basicamente, o que era para fazer era pôr ela acidente, já está. Oh filho, assim vais bater a bota. Sai da daí. Oh, ganda chata, pá. Ah, vai lá. Vou-te embora daqui, pá, melga. Pronto. Hum... Basicamente, só, já está a nível 70. O que eu quero dizer é que vou começar então agora a upar o ninja. Para depois... Ah, não é que era o ferreiro. Tenho que ir ao ferreiro que é para ver se mete a armadura da... Ah, ferreiro, 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 onde já andas ferreiro? Ferreiro, 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 ferreiro. Estão vendo a odiar, mas... Aqui o ferreiro está numa casa... É aqui. Boa da esquisita. É aqui mesmo. Está aqui o ferreiro. Oh, senhora. Por favor. Eu quero que... Você não me faz nada, né? Obrigado. 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 Palhaço. Bem... E se pôs lá mais para a frente, logo vos trago... Aqui é isto. Ah... Programinha... Alalala... Deixa eu ver aqui a loja, a loja, a loja geral então. Ver se aqui, se a senhora tem... Outros. Não, não é isto que eu quero. Não, também não é isto. Só isto também não. Pedras. Não. Não há aqui porque... Ah, o pau. Pergaminho, pergaminho de habilidade... Não me enxugar, por gaminho Fogo meu, eu queria ver... Um por caminho, não há aqui por gaminhozinhos Não sei se acho que tem alguma coisa Ah, isto é para casar, não quer casar, né? Logicamente, deixa eu ver se é velha É idosa, não é velha? Tem alguma coisa que se possa conseguir arranjar aqui Naquela anda, é idosa Idosa? Não vendo de armas, nem que está idosa aqui, pá What the fuck, meu? O que é que é? Bora de outro armazém Está aqui idosa, pá É idosa Ah, fogo Nunca casar não Fogo, pá, sério, meu? Não dá Não dá Não dá Upgaming Olha o Upgaming aqui Bem, não consigo Fazer com que Fazer com que meter aqui a armadura dela toda a pipi Não estou a conseguir, né? E é assim, pessoal Bem, vou buscar um ninja E pronto, vamos começar a gravar com o ninja, pessoal É assim, vá, um até já, pessoal Bem, pessoal Bem, pessoal, já cá estou de volta Ahm, já tenho aqui um ninja Eu vou ter aqui já A brincar um pouquinho com ele Vão para nem ver Ele não está assim grande coisa Deixa eu abrir aqui estas ostras Ok Ahm Não está assim grande coisa Nível 19 Mas vou até a cidade Que é para Olha bem Que cidade é para aqui É Que cidade é para ali Não quer desmontar, obrigado Buscar uma armadurazinha para ele e tal Aqui para, upar o nosso ninjazinho Pois é, pessoal Ahm Não sei se vocês gostam muito de CSGO Quem assiste aos vídeos de Matin Ahm Mas, ahm Agora foi Ora bem Estou a gravar isto na quinta Foi ontem quarta-feira Ahm Não foi de terça para quarta, acho que foi à noite Se não estou em erro Acho sim, acho que foi de terça para quarta à noite Pessoal Se um update novo no CSGO Que é uma operação nova Ahm Acho que é Blonde Hunter Hunted Ou Hunter Hunter ou Hunted É uma coisa assim, pessoal Ahm Eu segunda-feira vou trazer um pequeno vídeo Ahm Um vídeo Ahm Para o canal A falar sobre o CSGO Sobre o que é que há de novo Ahm Por isso já sabem Fiquem atentos segunda-feira Que vou trazer aí Para explicar o que é que há de novo na operação Ahm Já tenho a operação também Ahm E pronto Vou lá estar a mostrar Os livrinhos As caixas A caixa As armas da caixa Ahm Os mapas novos também Ahm Vamos trazer tipo um Um updatezinho Não há de ser nada de grave, nem Não há de ser nada de grave Não há de ser nada de novo Ahm Simplesmente vai ser Digamos Pá Um vídeo por acaso Pessoal Vai ser tipo um vídeo por acaso Em Onde eu vou falar Ahm Sobre o que é que há de novo no CSGO Sobre essa nova operação Mas pronto pessoal Segunda-feira Ahm Depois logo vão ver Então o que é que há de novo E pronto Logo vem o vídeo Por mais é aqui Olha o nosso mapping Não é Pois é pessoal Isto o mapping Também a série dele Do mapping Está mesmo quase aqui A finishar Quer dizer Falta um bocadinho Não é porque Temos que upar Aqui O nosso ninja Ok Isto é o que eu tenho Não é? Escudo Ok Ora bem Nível mínimo 18 83 Mete este Deixa-lá ver É É Praticamente a mesma coisa Só que Está toda brilhante É Tem mais proteção E essas coisas É Pronto Basicamente Está Ela por ela Ora bem Aqui Os brincos aqui para o gajo Estes 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 Pulseiras Esta Colar Este Sapatos Este E não há nada Pronto Substituí lá isto Ora bem Brinco Estes Estes Vai ser Para vender Pronto Vamos aqui As nossas armas Não é que anda aqui o gajo Há aqui Adagas Arros Campainhas Legos Arcos NINJA 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 Deixa eu experimentar o NINJA Com o arco Há Que é que dizem Experimentar o NINJAzinho com o arco Ah Olha Esperai que tens de comprar setas Acho eu Daguas Qual é a Daguasinha que tens aqui melhor É esta Ora bem Esta também é para vender Estás experimentar o gajo com a flecha Já agora né Vejo o que é que há aqui de novo Aqui no NINJA É para explorar isto Já vejo o que é que ele faz Está na ataca do gajo Ai O gajo está bugado meu O gajo não ataca Por que é? E assim Será que ataca? Ai Grandavacar O gajo não ataca com o arco Pois Deve ser por causa Quando eu escolhi Foi Deve ser Deixa eu ver Escolhi furtivo Pois Deve ser por causa disso Deve ser por causa disto mesmo Oh pessoal Por causa disto é aquele Coisa Mas pronto olha É assim Vamos dar aqui o par Então e o que é que ele faz Se eu clicar aqui Neste Ah chama lá aqui os Pexanos Os pexanos Essa é a que ele quer Vá É pá que eu vim a fazer isto e isto Vá O que é isso? O cara é bem grato Então, para ter esta autoridade aqui Ah, bora o papo no nível 20 Ah, bora, 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 bora... Um dia hoje estás para apanhar. 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 Um dia hoje está para apanhar. Vamos lá. 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 Vamos lá.